oi furou na orelha arrancada é mesmo? pode botar perdi a orelha trocando tiro maladão querendo me roubar foi mesmo? aí eu meti o revólver no cabo, oito foi para o inferno certo e eu escapei pode botar na rádio para não sair na televisão aí o cara cortou só um pedaço da orelha um tiro de um revólver é, já pegou só na orelha pegou na banda da orelha, arrancou na orelha mais oito, fui para casa da peste de oito olha aí ó o rumo não é fraco não estão abrindo lajeira no inferno tá certo isso aí ó mexeu com o velho e a bala com o homem eita eu disse na polícia federal sim lá em Lajeira do Caruaru a semana passada você aí a polícia se ria que saiu foi mesmo a polícia federal, pera pra Deus sim eu dizendo que aqui eu perdi a orelha trocando tiro mal ladão foi mesmo ladão veio me matar aí deram tirar a carabanda da orelha eita aí o revólver comeu no centro rapaz rapaz aí tu abatesse quanto? oito foi para o inferno oito aí veio para sair aí mesmo e tu tivesse sorte aí o cara só pegou só na orelha o meu pegou na orelha arrancou na orelha só rapaz teve sorte viu eu sou o primo do princípio que levou o tiro na orelha lembra não? ah sim eu lembro rapaz é do trampa é é um pistoleiro esse aqui é o primo do trampa é um pistoleiro ele me chamou de pistoleiro é mesmo é é conhecido mesmo é conhecido é um jacaré é conhecido meu mas tu não sabe família do Lampião não? eu disse a polícia federal mesmo a polícia federal até hoje não manda nem eu parar quando eu vejo manda eu passando passando quando eu disse que mantei oito é olha obrigado delegado você que é da polícia federal anda morrendo de medo é e um coitadão velho que nem eu é verdade se eu não fosse faixa preta eu tinha marrombado tinha morrido é mesmo e a pistola para cima oito foi para o inferno foi para o inferno e tu tiver sorte só pegou na orelha tem braço e leite vai morrer eita rapaz esse não é fraco não